Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teardown, o super simulador realista onde nós vamos ver o que que acontece se a gente tentar destruir coisas gigantescas com planetas ou destruir planetas com coisas gigantescas. Bora começar destruindo um prédio gigantesco com o planeta Terra. Caraca mano, olha o que virou esse prédio mano. Agora com o Saturn que é maior ainda, com os anéis gigantesca, acaba com tudo também. Mas tem que tentar jogar mais no meio né cara, não tá muito no canto ali, não tá destruindo nada direito. Urano ou Netuno, mano, acabou com tudo também. Gigantesco, gigantesco. O prédio, onde passa o planeta destrói tudo. Júpiter, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Muito pesadão, realmente onde passa acaba com tudo. O que é isso, Marte? Marte é pequenininho né, só raspou, só raspou do de lado. Ah não, todos os planetas jogados em cima do prédio, acabou com tudo. Que isso velho? Caramba, ainda ficou de pé uma parte do prédio, que isso? Cinco terras? Cinco planetas terras bem no meio, bem no meio, acabou com tudo. Incrível que fica ainda uma parte de pé do prédio, cara. Pensa num prédio resistente pra caramba. Ó galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal pra apoiar a nossa série de Teardown. Esse jogo que é um simulador super realista, que a gente consegue fazer tudo cara, até jogar uma terra plana. Olha só, a terra plana não obteve muito sucesso não, velho. A terra plana não deu conta de destruir. Agora, centenas de luas também não vai dar conta né, a lua é pequenininha pra caramba. E o prédio é do tamanho do universo, porque pensa num prédio gigantesco. Um prédio maior que, sei lá, cinco terras. Agora, nós vamos jogar terras gigantescas em cima de pontes. Mas também, se um planeta terra caindo numa ponte não ia destruir a ponte, não ia ter graça nenhuma né, mano. Olha isso, onde bate, acaba com tudo. Só não acabou com o negócio ali que segura a ponte né. Três terras, agora o negócio ficou louco. Caraca, pensa num negócio resistente esse dali, velho. Cinco planetas terras virado pro Brasil ainda hein. Nossa, explodiu. Saturno, Saturno gigantesco com os teus anéis. Que isso Saturno, que ponte resistente mano. Caraca, que tipo de material foi ver essa ponte. Pensa num cabo de aço resistente. Mas agora com três Saturnos também, não dá conta né, ou vai dar conta. Ah não, agora sim. Ah não mano, olha isso cara. A ponte é resistente a Saturnos. Agora cinco Saturnos. Se segurar, a gente comprova a resistência da ponte a Saturnos, velho. Caraca, que ponte. É mais resistente que o prédio. Essa ponte aqui é mais resistente que o prédio. Agora um milhão de Uranos. Sabe por quê cara? Porque o Saturno ele é feito de gás. Então ele não é tão pesado. Por isso que eles estão conseguindo segurar. Por isso que a ponte está conseguindo segurar. O Urano eu acho que também é feito de gás. Agora um milhão de Uranos. Não tem como né cara, acaba com tudo. Caramba. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Olha isso cara, ele se destruiu e não derrubou a ponte. Três Júpiters, vai acabar com tudo. Ou será que não? Caraca, que ponte resistente. Agora nós vamos jogar coisas dos planetas. Começando já com um jato gigantesco. Que isso velho, atravessou o planeta. Que isso? Uma máquina de fogo não faz nada. No. Cara, colocaram a maior bomba do mundo no planeta. Nossa, um avião gigantesco. Um Boeing gigantesco. Mano, o avião é maior que a Terra. Que isso velho. Mas caiu. Pelo menos ele bateu e a Terra conseguiu destruir ele. Jogou um super cam... Uma jenky dama no planeta Terra. Caraca, atravessou hein. Atravessou o planeta cara. Bem louco. Jogar uma super camioneta. Ah, agora é legal. Pensa numa camionete resistente. Atravessou o planeta e tá intacta. Olha, tá intacta mano. Agora não tá mais né. Mas no começo tava. Olha, tá funcionando ainda. Mas acaba com tudo mano. Outra Terra. Caraca, eu vou jogando uma Terra na outra. Esse é o melhor. Essa é a melhor ideia de todas. O impacto de duas Terras mano. Agora no Minecraft. Na vila do Minecraft. Que isso cara. Agora um meteoro. Agora sim. Agora pode acontecer na realidade né. Nossa. Essa foi a melhor explosão mano. Caraca, que baita meteoro que tacaram na Terra. Olha tudo voando pro espaço mano. Caraca, saiu lava. Saiu tudo da Terra. O martelo de Thor. O martelo de Thor é forte mano. Cara, é muito legal esses pedacinhos né. Que vão saindo do planeta. Que jogo bem feito. Que jogo legal. Um prédio cortando a Terra no meio. Que isso velho. O Saturno. Saturno é demais. Só que Saturno tá me decepcionando. Ele podia ser maior. Ele tá pequenininho. Nossa. Olha essa bomba mano. Caraca, que bomba forte. E agora? Que que é isso daí? O louco cara. Essa linha faz tudo isso? Que isso velho. Nossa. E separou a Terra. Olha que legal. O núcleo, a crosta, sei lá tudo. Um trem. Olha esse trem mano. Nossa. Parece um túnel né. E o trem... Destruiu. Destruiu um pouco. O trem se destruiu um pouquinho sim. Caminhãozão. Vai dar bem no meio do oceano. E explodiu. Porque tá cheio de gasolina. Mas o caminhão não destruiu nada né. Caminhãozinho não deu conta de destruir nada hein. Beleza. Última destruição. Que isso? Nossa velho. Caraca. A mão. Ela solta um laser. E ao mesmo tempo caiu um monte de meteoro na Terra. Eu acho que esse foi o mais forte de todos. Caraca mano. E olha que legal. Tudo essa destruição mano. Nossa e a mão joga fogo também. A mão joga tudo. Muito bom cara. Demais. Demais. Bora para a próxima destruição. O maluco é brabo. Agora um avião. Indo. Caraca velho. Ui. Mano é muito bom. Que realista. Olha. E a visão de dentro do prédio. Olha esse avião mano. Olha lá ó. Podia cair né velho. Podia cair tudo. E pensa num prédio gigantesco. Agora eu estou lá. Eu dentro do prédio. E estou vendo o avião chegar. Se esconde cara. Ué. E sobrevivi. Sobrevivi. Mano. Parece tudo feito de Lego né. Os caras fizeram um jeito do jogo. Porque parece que é tudo feito de Lego. Tudo são peixinhas encaixadas. Para ter esse efeito de destruição. Achei demais. Porque se fizesse tudo minúsculo. Ia ser muito pesado o jogo. Eles fizeram tudo no efeito de Lego. E tem como destruir tudo. Fazer o que você quiser nesse jogo mano. Que jogo legal. É muito bom. Eu realmente estou impressionado. E mano. Se vocês apoiarem essa série. Baterem mais de mil likes. Galera. Não se esqueça. Deixa muito like. E se inscreva no canal. Se bater mais de mil likes. Eu continuo. Esses vídeos madeirões de Teardown. Vendo essas super destruições. Mano. Dá para destruir tudo. Que isso. Agora eu estou dentro do avião. A visão de dentro do avião mano. Que isso. Três aviões. Que demais cara. Que demais. Que demais. Agora um caminhão. Atravessando a linha de trem. Pô cara. Para. Não parou. Se lascou. Porque o trem destrói demais mano. E o trem não para nunca. E nem descarrilha. Ele vai até o final. Parece aquele trem lá do GTA V. Que não para nunca velho. Nossa. Agora um super caminhão. Um super caminhão. Deu bem no meio. Cortou no meio o caminhão. Caraca velho. Galera. Não se esqueça. Deixa o like. Se inscreve no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Super destruição. Super destruição. Porque esse jogo aqui mano. É cada destruição massa. Que dá para fazer de tudo nesse jogo. De tudo. De tudo. De tudo. Acelerou. Olha o tanque de guerra. Caraca. O tanque de guerra acabou com o trem mano. Olha esse tanque velho. Ele não destrói. Muito bom. E esses caminhões são resistentes também. Esses caminhões são baita de uns resistentes. Ó. Conseguiu descarrilhar o trem. Mas foi destruído. O tanque de guerra está ganhando. Esse daqui é forte. Acho que esse consegue também. Ó. Caraca. Esse é difícil de destruir hein. Acabou com o trem também. Saiu do trilho mano. Galera. Olha ele de frente. Galera. Seguinte. Se você gostou deste vídeo. Baleirão. Onde eu reagi. As maiores destruições. De Teardown. Planetas destruindo coisas. Coisas destruindo planetas. Acidentes de carros. Acidentes de aviões. Aviões destruindo prédios. Mano. Muito massa. Deixa o like. Você se inscreva no canal se você não é inscrito. Se bater mil likes. Eu continuo essa série. Beleza? Muito obrigado. Pra assistir. Aquele abraço. Valeu e... Tchau.